Fala, gurizada! Beleza? Saudade de vocês, hein? Saudade de estar em sala de aula. E vocês? Estão se cuidando? Que bom, hein? Graças a Deus. Vamos lá? Vamos trabalhar agora alguns exercícios sobre nossa última aula, em que a gente abordou o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Vamos aí para o exercício. São Paulo. A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto dos passageiros durante a aceleração. Sendo assim, considere que uma viagem de trem de alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a aceleração máxima igual a 0,09g, onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é o módulo da aceleração da gravidade. Se o trem acelera a partir do repouso com a aceleração escalar constante igual a aceleração máxima, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir uma velocidade escalar de 1.080 km por hora corresponde a... Portanto, aqui o nosso exercício, temos como dados uma aceleração máxima, esta de 0,09g, onde o g é a aceleração gravitacional. Com isso, a nossa aceleração máxima é 0,9 metros por segundo ao quadrado. O exercício também nos disse que o móvel, ele partiu do repouso, velocidade inicial 0, e atingiu uma velocidade de 1.080 km por hora. Lembrando da regrinha de km por hora com metros por segundo, 3,6, nós temos então 300 metros por segundo. Ele quer saber qual é o deslocamento. Lembrando, não temos tempo como informação em um movimento que apresenta a aceleração. Portanto, equação de Torricelli, V quadrado, V zero quadrado, 2A delta S. Como ele partiu do repouso, nossa velocidade de início, zero. Velocidade aqui, 300 ao quadrado, igual 2 vezes 0,9, vezes o deslocamento. Aqui nós vamos ter o 3 ao quadrado é 9. 2 zeros, 100, 10 à segunda ao quadrado, 10 à quarta. Aqui nós temos 1.8, delta S. Só para a gente fazer de uma maneira mais rápida, nós vamos ter então que isso aqui vai dar 5 vezes 10 à quarta metros. Ok? Não, 9, 1.8 lá. Passou dividindo, então nós temos 5, 10 à quarta. Então, o nosso delta S eu posso escrever como 5, 10 à terceira metros. Por que que eu fiz isso? 10 à terceira metros é chamado de quilômetros. Portanto, o nosso delta S, 50 quilômetros. Um motorista trafega com velocidade escalar de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo, em uma avenida cujo limite de velocidade era de 60 km por hora. Ao avistar um radar, o motorista freou o automóvel e passou por ele a 54 km por hora, ou seja, 15 metros por segundo. Sabendo-se que a redução de velocidade ocorreu com aceleração escalar constante e durou 2,5 segundos, a distância em metros que o automóvel percorreu nesse intervalo de tempo foi de... Os dados, então, do nosso problema aqui são velocidade inicial, já na transformação como foi mencionada, 25 metros por segundo. Velocidade final, 15 metros por segundo. Ele diz também que há um tempo de 2,5 segundos. Porém, note que ele diz que é um movimento com aceleração constante. Porém, ele quer que o deslocamento não fornecendo o valor dessa aceleração. Aí basta lembrar das equações que nós vimos. Quando não tiver a aceleração, eu posso fazer pelo conceito da velocidade média do MRUV. Beleza? Então, não esqueça disso. Se eu estou num MRUV, movimento com aceleração constante, e não tenho a aceleração, use a equação da velocidade média. Bem, o deslocamento que ele quer sobre o tempo de 2,5 é 25,15 das duas velocidades somadas. Aqui, eu errei. Não faz diferença, mas só vamos deixar aqui na ordem, né? O 15 da final e o 25 da inicial, sobre 2. Vou fazer de cabeça aqui, ó. 15 com 25, 40 por 2, 20 vezes 2,5, um delta S de 50 metros. Tranquilo? Mais esse exercício? No instante em que o sinal de trânsito autoriza a passagem, um caminhão de 24 metros de comprimento, que estava parado, começa a atravessar uma ponte de 145 metros de comprimento, movendo-se com uma aceleração escalar de 2 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o caminhão necessita para atravessar completamente a ponte é em segundos. Os dados do problema aqui, então, são o seguinte. O tamanho do caminhão e o tamanho da ponte. Esse aqui é um pouquinho diferente da ideia do movimento uniforme, tá? Então, para que haja a ultrapassagem, o caminhão tem que estar totalmente na frente desta ponte. Portanto, o deslocamento que ele tem vai ser o tamanho da ponte de 145 metros com o tamanho do caminhão, que é 24 metros, o que dá 169 metros. Bem, ele disse que partiu do repouso, tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, mantida constante, e ele quer o tempo. Essa aqui está bem fácil, né? Nós vamos usar o sorvetão. S, S0, V0T, mais meio de A, T ao quadrado. Bem, o que nós vamos fazer? O deslocamento todo é o S0 passando para cá, tá? Então, a gente fica com delta S. Partiu do repouso, 0 para esta parcela. Bem, meio da aceleração tempo ao quadrado. É isso aqui que nós vamos fazer. O deslocamento, 169, meio da aceleração 2, tempo ao quadrado. Bem, 2 aqui cancela 2. Nós só vamos ter o tempo ao quadrado. Vou tirar a raiz de 69. Então, o tempo é de 13 segundos. Esse bem tranquilo. São Paulo. Um corredor de 100 metros rasos percorre os 20 primeiros metros da corrida em 4 segundos, com aceleração escalar constante. A velocidade escalar atingida ao final de 4 segundos é, então, mantida constante até o final da corrida. Letra A. Qual é a aceleração escalar do corredor nos primeiros 20 metros da corrida? Letra B. Qual é a velocidade escalar atingida ao final dos primeiros 20 metros? Letra C. Qual é o tempo total gasto pelo corredor em toda a prova? A questão 11, então, ela traz por dados o seguinte. A prova, ela tem uma distância total de 100 metros, ok? Porém, ele disse que ele só vai caminhar aqui por 20 metros com aceleração constante. E que o restante é mantida com velocidade constante. Importante perceber isso, ok? A leitura aqui passa a ser fundamental. Então, ele diz na letra A que quer saber qual é a sua aceleração. Então, nós vamos usar o sorvetão. Bem, de acordo com o nosso problema, o deslocamento ali, nós vamos adotar esses 20 primeiros metros. Eu vou chamar de deslocamento linha, tá? Bem, ele disse que o atleta parte do repouso, tá? Mas, de toda forma, é só imaginar na prova, na corrida, né? Ele tem que estar parado para iniciar. Bem, dadas as condições, que nem o exercício anterior, nós vamos ter, então, que o deslocamento aqui, ele é meio de A T ao quadrado. Ah, note que o deslocamento de 20 metros, vou chamar de T linha, ele é percorrido em 4 segundos. Então, com isso, nós temos 20 metros, meio da aceleração, 4 ao quadrado. Tranquilos? 4 ao quadrado, 16, por 2, 8, 20, igual a 8A. Esta aceleração, então, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Feito a letra A. Letra B, ele quer a velocidade final atingida nesses 40 metros por segundo. Então, a velocidade final, vou usar V, V0 mais AT. Partiu do repouso. Então, esta velocidade final é 2,5 da aceleração, 4 do tempo. A velocidade que ele atinge, 10 metros por segundo. Foco, atenção, leitura do problema. O que acontece no final dos 4 segundos? A velocidade, então, é mantida constante. E agora, na letra C, ele quer saber, então, qual foi o tempo total da prova? Então, eu preciso encontrar quanto tempo ele gastou para percorrer o restante da corrida. Aqui, vou usar delta S e VT. Se eu quiser chamar de D, lembrar lá de Deus e tudo, né? Bem, só que este delta S não é este. É depois dos 20 metros, o que nos resulta em 80 metros. A velocidade mantida constante, 10. Então, o tempo que ele gastou aqui, 8 segundos. Qual vai ser o tempo total? É o T' da primeira passagem com este T ao final de todo o percurso. Gastou 4 segundos em aceleração constante. Agora, mais 8 segundos com velocidade constante. O tempo total, 12 segundos. Está aí, questão 11 da Unicamp. ESP, em uma estrada plana e retilínea cujo limite de velocidade é 80 km por hora, um automóvel passa com velocidade escalar constante de 108 km por hora por um guarda parado ao lado da pista. Imediatamente, o guarda acelera uniformemente sua potente motocicleta e alcança o infrator após 60 segundos. A velocidade máxima atingida pelo guarda e a distância percorrida por ele até alcançar o infrator são, respectivamente. Bem, no enunciado, está claro aí que o motorista tem uma velocidade constante. Vou colocar aqui o motorista. Com velocidade constante. Esta velocidade de 108 km por hora, que é 30 metros por segundo. Ok? O policial, ele acelera de forma constante. E alcança o nosso motorista após 6 segundos. Importante, o policial parte do repouso. Velocidade zero. Aí, o que o exercício está querendo? Qual é a velocidade que o policial tem quando alcança o motorista e que distância que ele percorre? Bem, então, o que a gente vai fazer? Para achar a distância, está mais simples. Vou usar o movimento uniforme. Deslocamento, velocidade e tempo. Movimento, retilíneo e uniforme. Este deslocamento dele... Opa, errei aqui, é 60, né? Este deslocamento dele é sua velocidade de 30 com o tempo de 60. O deslocamento que ele tem, então, é de 1.800 metros. Agora, com que velocidade que ele alcança? Lembrando, não forneceu o valor da aceleração. Usamos, então, isso aí, velocidade média. Delta S sobre delta T, V mais V zero, sobre 2. O nosso delta S, 1.800, o tempo 60. Velocidade final, sobre 2. Lembrando que ele partiu do repouso. Bem, cortamos 180 dividido por 6. É 30 vezes 2. Velocidade de 60 quilômetros... Opa, desculpa. Metros por segundo. Né? Tempo segundo, espaço metros ali. Agora, multiplicamos isso por 3,6. O zero daqui mata a vírgula. É 36 vezes 6. 6 e 6 é 36. Sobe 3, 18, 21. 216 quilômetros por... Ora, se eu não me engano, ele pediu respectivamente, então, 216 quilômetros por hora e 1.800 metros. Tranquilo, Grisada? Fechamos aqui 5 exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vou dar uma conversadinha com o Jean para ver essa questão do MIT, para a gente poder sanar as dúvidas de vocês. Mas lembrem, isso aqui é o assunto de movimento retilíneo uniforme variado. A prova de vocês de amanhã é só movimento retilíneo uniforme que já tivemos este assunto antes de tudo que aconteceu, ok? Dê uma revisada, dê uma recapitulada. Se precisar de mim, entre em contato. Eu estou online constantemente. Só não estou online na hora de dormir, beleza? Um forte abraço. Conto com vocês.